E essa mulher que parece velha, mas não é velha. Quem que é essa menina aí? Eu nem vi. O que que ela faz? Qual menina você tá falando? Ela... Ah, menina aí, o Diogo. Ela hackeia as câmeras e faz que o celular dos outros inimigos comece a vibrar e a gente possa saber onde eles estão. Interessante. Nossa, João Dinho, nós dois agora tá ferrando, hein? Minha vida, é normal fazer o que? Você precisa achar o container biológico. Ah, isso aqui é lá no avião? Sim, sim. Nossa, que saudade desse mapa. Saudade, é o... Descredito. É o que? É uma bosta? É, é claro. Que isso, é uma da hora. Muito bem. Container biológico... Nossa, tá lá em cima. Esse mapa eu conheço, Joãozinho. Inserção em 10 segundos. Inserção em 5 segundos. Peraí, caraí. Vá até o local do container biológico. Voltei. Voltei. Recorregou! Me deram o tiro pelas costas aqui, como? Me deram o tiro pelas costas aqui, como? Cara, eu acho que aquele Algera lá me deu o tiro, aquele viadinho. Repondo carregadores! Polição, tocando granada! Ai, caraí! Ai, caraí! Me deram o tiro pelas pessoas. Acorda aí Nossa, não vi ele ali, cara Joãozinho, a Frost está lá na outra porta Lá perto do El e tem um cara aí, tá? Obrigado E a Frost está lá com o outro, ó Ele está na esquerda, Joãozinho Acho que eu vou tomar por trás 38 segundos, Joãozinho Não, filho, eles estavam ali, a Frost e o outro está ali Um agente aliado restante Vai ter lhe vida dele Aliados neutralizados Olha lá, ficou na paredinha Não consegui matar esse cara, velho Imaginei que ele estava ali É a vida de um jovem que não sabe jogar, velho É a vida do mochileiro de galáxias É a vida do mochileiro de galáxias Você estava fazendo live? Sim, comecei ontem Agora? Sim Eu estou rindo porque eu não estou chorando É a vida do mochileiro de galáxias Quase Ixi O Zona inimigo achou o contêiner biológico Nossa, mano Quase Esse mapa aqui é um abençoado de vir, né? Ah Mataram quem já? Ei, Gabriel, seja bem o jeito Por aí Por aí Atrás, atrás, atrás Que isso, João? Que isso Joãozinho é meu herói Nossa, o cara morreu O cara está lá em cima O Joãozinho No andar de cima Lá onde está a cabine do avião Tem o Barba É, ele está aí Por que você quebrou? Ah, foi mal O Barba está ali Não confio nessas câmeras O Barba está na cabine do avião E aí, Gabriel Como estás? Ah, eu fui mudar de lado Por que eu mudei de lado, velho? Não, merda, meu irmão Por que eu fui mudar de lado, velho? Por que eu fui fazer isso? Por que, Joãozinho Por que, Joãozinho Você foi fazer isso, cara? O jogo não gosta de mim Agora que você está fazendo live Você não vai jogar bem Verdade Os caras já estão espertos, cara Ah, não, Joãozinho O cara te xingou Qual foi? O Gabriel Nascimento Te xingou Vai deixar o cara te xingar? Muito mal O cara te xingou De gordo nome Do caralho O que é isso, Joãozinho? Você não deixava, não? Vida Vou dar like, não? Caraca, valeu Porra Mas você saiu da partida, jovem Oi? Você saiu da partida Eu não Só se me tiraram Então sai aí também Você está onde? Você está fazendo tela melhor Está carregando a tela Não, eu vou entrar Você demorou pra caraca Onde você está? Você já está no jogo? Não, não Só você está carregando Ah Tenta carregando aqui Opa 720 720 720p 60fps Tá rolando Fou ruim É bom Por que que demora, cara? É a vida Fazer o que Colocar a lenha Você precisa achar o container biológico Você precisa achar o container biológico Vai estar lá embaixo Você quer gostar? Está em cima Bom trabalho O container biológico foi localizado Que mentira, mano Esses caras que dão tiro nos carrinhos É mentiroso demais Ai, meu Deus 10 segundos para inserção Ô, Rajãozinho Essa eu estou jogando mal, hein Mas estou em primeiro, hein Faltam 5 segundos O ator de primeiro, velho O ator de ninguém Ele está em primeiro, velho Faltam 5 segundos para inserção O cara é tão bom Sou tão bom que eu fico em primeiro sem matar É, fazer o que, né? Ah, mas eu vou junto com você, Joãozinho dos Santos Das Neves Eu só devo que vai dar merda, mas Vai dar merda, vai dar merda Vamos, vamos entrar por trás aqui, mano Vamos pro lado aqui Onde você vai? Por que que vai desse lado, mano? Olha o outro Todo mundo entrando para o mesmo ladinho Parabéns Aí é por baixo, fi Isso, filé da babu Morreu, viu? Vou dar um toque pra ele Destaciada, zona de esforço Ei com a bruce cima aqui susto vai, ia meter um tiro na Ashe agora eu ia fuzilar a Ashe ia fuzilar atirando gravata de I.P.A.M. I.P.A.M. um tanto por aqui como que eu jogo outro carrinho, caralho, não tem não? Ui, quase que eu matei, quase que eu matei o cara aí caraca cadê? bateram as cagadas isso aqui olha velho, atrás de sofá, filha da aonde? uerde só fazeiro boa tchau ele é novo também tá isso ali, ali E aí Pare de proteger o container Atividade inimiga, elimine a ameaça Foi mal ai Boa garota A amostra que eu te ensinei Porra matei dois pelo menos Tá bom Vocês tá tudo morrendo de medo de entrar lá Ah não Fui lá, matei o cara Salvei o cara Finalizei a partida Eu tinha três lá, eliminei o cara Ficou dois Você não tá ligado Tô em primeiro Quem tá em primeiro, Joãozinho? Eu falei e vi, que dia foi isso? Quem tá em primeiro? Fala ai, Joãozinho Quem tá em primeiro? Eu Os últimos serão o primeiro Obagem tática, FET vira o play Cadê a galera da sua live ai, Joãozinho? Cadê os caras, mano? Essa hora é difícil Ô, louco, mano Aí não, os caras abandonam nós Mas é que tem dois assistindo Eu e você Caraca É, só se for Eu e tu, tu e ele A qualidade tá boa aí Não, não tô assistindo não, tá travado aqui, eu deixei parado Tá boa Que porra Dez segundos e contando Cinco segundos O drone inimigo localizou o container biológico Matei uma Boa garoto Matei uma na armadilha então Fica parado, fica parado, fica parado Pra que? Ah que mentira mano, o cara tava de costa Vai se f***ir véi Ah que mentiroso Parado, parado, parado Stop Matei mais um Boa garoto Ó o Capco acabou de passar aí ó Aqui ó, marcar ele Marquei O cara consegue te enxergar do outro lado? Aqui eu só mato, só atirar nesse bagulho vermelho aqui Entendi É o Barba Mano, se bobear o Barba tá lá na Na caixa do avião Falei fi que ele tava na cabine do avião Olha aí, cadê o Joãozinho? Olha aí no buraquinho pra você ver se vê ele Ó ele tá em Matou o cara aí ó, ele tava aí na cabine Falei ó Ele tá por aí Joãozinho Ele vai pela porta, ele não vai por aí não, ele é o Barba Eu Fique esperto com a porta ali Joãozinho Tô ligado Aí ó Ele vai na porta Joãozinho, ele é Barba Ele não vai nessa parte aí Não dá pra ver nada Não dá pra ver nada Ah ele tá aí, ele tá aí Ele tomou choque Ele tomou choque Ele tomou choque Faltam 10 segundos 5 segundos restantes Vai não Joãozinho, você é louco véi Tempo encerrado, container não foi protegido Inimigos falharam a missão Cara, é o escudinho véi Olha aí ó A sensão não morreu porque ele atirou o papai na parede do que você véi Ai você Boa galera, pegou Pegou 2 Foi Deu? Matei 4 Na armadilha, pegou 2 É, peguei 2 na armadilha É que eu alternei o jeito que eu pus a armadilha Em duas portas eu pus em baixo e em outras eu pus em cima, entendeu? Équio Équio, équio, équio Precisamos proteger o contêiner biológico Esse lugar aqui é chato Ah, eu também não gosto desse lugar aqui não Não faz o ver desse mapa abaixo da autobo, as lembranças Não tem não? Não Parede fortalecida 3 segundos O drone inimigo achou o contêiner biológico Só mais 5 segundos Proteja o contêiner biológico a qualquer custo Vaza senão eu vou morrer aqui Porra, ninguém me protegeu aqui de cima Puta que pariu, o que eu quero jogo aqui véi Fica parado, fica parado Fica parado Sai daí, Joãozinho Vou explodir um trem aí Ah, matou o cara? Ok Eu tô com uma C4 aí Estão tudo aqui embaixo Fica parado, fica parado Tá aqui, tá aqui na frente Tá aqui na frente, tá aqui na frente Matei um ali Dois Olha em cima Ele tá lá Ele tá lá? Tá aqui em cima Eu vou lá Posso ir lá? Inimigo à vista Inimigo à vista Andando prescindos de cobertura Oi, quase que eu matei o amigo Boa Fiquei só no cantinho ali esperando o cara passar Pou De 12, filho da pera Matei 5, Joãozinho 5, hein Boa Quem ganhou? Quem tá em primeiro aí? Cadê? Ó, aí ó Boa Por que... Por que tão, cara? Jogando controle, hein? Boa Pegou o hacker Joga bonito Bota em controle da partida aí Sorte de principiante Fé por aí Oi? Porra Olha Com... Ó, ganha um pacotinho, Alfa Boa Como que abre? Ah, você pode abri-lo depois Ó, Joãozinho Aí ó, cadê, mano? Ó, Joãozinho Tô jogando bem, hein, cara? Tá com... Tá na minha presença Jogando bem, cara Ó, dá o like Eu vou dar o like aqui pra vocês, Joãozinho É isso aí, garoto Galera, dá o like aí, galera Chega aí Chama 50 milhões de pessoas Pra assistir essa live aqui, ó Vou ter o link do seu canal na descrição Ixi, eu não joguei nesse... Não joguei... Esse mapa é novo? É novo também, não é? Não, se eu não me engano Eles já... Eles só repaginaram, se eu não me engano Remodelaram... Ah, esse é o mapa da prisão? Acho que eu não me engano é Não, é prisão lá, não Campo de treinamento Uma coisa assim Galera, tá chegando aí, hein Ó, Joãozinho, ó Tá chegando agora Seja bem-vindo Tá que tá chegando Tô jogando mais um Pira ou play Do Pelao Pira ou play Aí cê falou meu... Cê falou meu nome, o cara foi embora Aí, ó Saiu todo mundo Cê foi falar meu nome, todo mundo foi embora Caraca Olha quanta qualidade aí, João O link do canal dele tá aí na descrição Pera aí, Joãozinho Pera aí, Joãozinho Quase não sai, velho Tá na descrição o link do canal dele Entra lá e se inscreva Ah, ó, tá boa a qualidade, cara O áudio tá de boa? Tá, tá de boa Minha voz é linda pra caramba, né Sobressai a sua, né A voz de gripada E quem tiver gostei da live Dá um Se inscreva no canal Até você deu para Ver as outras lives E temos aí Ajuda Ajuda o noob no jogo aí A ganhar dinheiro Ficar rico, YouTube Ajuda o noob no jogo Num minuto no jogo Vou trocar essa porra Ficou legal, cara Num minuto no jogo Num minuto no jogo Tem que fazer uma capa Pra botar no YouTube Uma capa pra botar no YouTube Mó da hora Ajuda o noob Lenha nele Lenha nele É você Pelo menos agora eu não vou sofrer Tem você agora pra zoar Expulsão Expulsão Toquei, cara Expulsão não, manito Acabou a lenha, cara Meu Deus Os caras não tem paciência, mano Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Não, esse mapa é novo, viu É, os seus brigantes da prisão retiraram, viu Era outro que eu vendeu o treinamento Ah, essa aqui parece ser parecida, né Sim, sim, é parecida, eu acho É em cima, é em cima Em cima, em cima, em baixo, em baixo Porra, o cara falou que demorou 10 anos pra entrar no jogo As definições de tempo do cara estão desatualizadas Ai, cara, 51 metros de distância Que que eu tô indo aqui, velho Tem lá do outro lado, cara Ó o Joãozinho, dá um tiro na sua bunda, Joãozinho Que merda, velho Que merda, velho Você caiu? Que merda Que isso, cara Ah, meu Deus O desativador foi protegido novamente O que foi que eu fiz na minha vida? Você deve recuperar o desativador O desativador está seguro agora Ae, mano, mata mesmo O que foi eu? olha o cara me dando choque aqui ah mano que que é isso mano o cara me enchendo de choque uns operador apelão vei e o último inimigo sobrevivente e ele tá dentro da onde eu morri aí ele tá lá no canto é o irmão e não vai cair de novo não né Joãozinho e esse cara ele se abenchina vai trocando tiro aí para o cara para tirar a atenção do cara lá o cara caiu que nem um quiabo eu bem ia ter atirado nele e caído que nem bosta o cara que eu nem me merda ele roubou o capta você quer ele? sim bota os fãs na hora certinho aí você percebeu que tem essas bordas pretas do lado borda preta aonde? por lado ah o seu, ah é a configuração aí cuidado do seu computador aí na hora de enfiar aí afim depois você ajeita isso aí afim depois você ajeita isso aí proteja as bombas ah esse lugar velho pfff deixei a dola por ter tirado olha velho olha velho só mais 5 segundos ah não pus o trem aqui velho ah não pus o trem aqui velho parede barricada na janela belezinhas posicionadas escaneiro inimigo se aproximando iniciar relógio stop stop se eu ficar vibrando é porque me achou? não se você ficar se mexendo não mas o meu controle começou a vibrar é que eles me acharam? é normal, normal sim não 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 Eu estou aqui protegendo a arma, tá? Se eu morrer, vocês sabem o que aconteceu O cara atacou um indivíduo lá dentro, já deu cuidado Ah, viu o cara lá Belezinhas, apostos Nossa, eu... O cara caiu na minha armadilha aqui, eu caí junto Ô meu Deus Caralho, deixei o cara com o indivíduo com o zoom O cara está na ala Deixei o cara com o indivíduo O cara está com o indivíduo, Hulk O Hulk também está com o indivíduo Inimigos desativando uma bomba, desativitaram os ativadores deles O cara está com o indivíduo Esse cara que está na sua esquerda, Hulk está com o indivíduo Eu acho Mas estamos andando direita O Hulk, o Hulk está aberto Não vai dar tempo não Não vai dar tempo não Caraca, que louco que sabe Agora é a missão, aliados localizados Caraca, deixei o cara com o de vida Eu não entendi o que aconteceu não O tanque explodiu e eu caí Como assim? Ah, eu fui perto da minha própria armadilha Só que o cara entrou bem na hora Eu bati Entendeu? João Santo Eu bati 3, está bom É... deixa eu ver Achei que o povo já tinha enjoado desse Rainbow Six Cara... Muito difícil Maverick 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 Quem que é o Maverick? Um a um Em cima O drone localizou uma bomba Dez segundos para inserção 5 segundos para inserção O drone achou uma bomba O desativador foi recuperado Vá até a localização da bomba e desative-a É aquele mapa mesmo, né? Eles mudaram tudo, né? Seis Nossa, acho que tem gente quebrando o trem aqui, hein Os caras quebrando aí, ó Está avistado por onde, cara? Eu já quebrei Segue o WhatsApp Aqui em cima está... Aqui em cima está de boa Pode vir, Joãozinho Aqui dentro Um cara que deixou a escada Aqui não tem ninguém Atrás de você, Atrás de você, Joãozinho Caralho Eu escutei os passos, velho, mas... Acontei meio dano, velho Estou morrendo, velho Estou morrendo, velho Direito Aqui está Com quem você está falando Vem mesmo, aí Sai daí, sai daí A parede é varada, sai daí Ah, estava miado Até tirei nele, velho Ele também estava miado, né? Não tem mais Ah, velho O cara atrapalhou, velho A garra de paquinha dos caras, velho Cadê? Os caras estão a falar, velho Quem atirou? Quem atirou? O outro? O famoso risca-faca Nossa O que foi, João? É um pior que o outro Hã? É o que tem a frost não, você? Não tenho Não tenho, não comprei operador não Não estou sem dinheiro É um cobraceiro Ué, não tem dinheiro Para comprar operador, filho Como assim? Eu não jogo, ué? Quantos anos que eu não jogo? Nunca nem vi Que dia foi isso? Ué Mantenha a área As bombas protegidas Ah, mano, é muito ruim Proteger aqui, meu Pelo amor de Deus Mesmo lugar de novo Paredes reforçadas Põe esses caras pararam aqui, mano Bota ali, bota ali, bota ali Ah, já botou Boa 10 segundos de contábil Fica aqui, Brasil, filho Aqui, tem gente olhando aqui É algum lugar Onde você está? Eu não vou babir Vai em cima, não vai pra cima não Certa aí Fica ali embaixo, eu acho Ó, já ativaram o meu negócio aqui, já aqui embaixo Stop, stop Todo mundo para Onde é que tá o tiro, tem? É difícil Os inimigos acharam uma bomba, protejam-na Os inimigos acharam uma bomba, protejam-na O cara quebrou o trem meu aqui vei 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 Onde que era? Desarma essa porra aqui, véi. Ah, o cara tava deitado aqui, véi. Eu acho que eu não vi o cara deitado, mano. Você não tava em cima da bomba? Tava, mas tinha um cara ali, eu não vi. Tinha dois corpos mortos ali. O cara se camuflou, véi. É? O cara tava camuflado do corpo morto, véi. Que merda, cara. Ô, Joãozinho, sai um pouco aí. Sai de onde? Tipo assim, volta pro início. É você, é você. Eu vou pegar um leite ali e dar um mijão. Caraca. Ué, não posso, não? Vai lá, vai lá, vai lá. Ô, Santiago tá online aí? Ou não? Aí, mano, só tem 9 mil, cara. Não desbloqueia os agentes. Entendeu? Olha lá, mano, é 12 mil e 500, cara, pra desbloquear um. Como, como você conseguiu desbloquear tanto? Eu? É. É. De Natal, eu ganhei a Operadora de Defesa, que foi a Bira. Quando foi outro, comprei o Fuse. Por que que você ganhou um? Sei lá. Aí, mano, é 12 mil e 500 pra abrir essa porra aqui. Tem dinheiro não. Tem dinheiro não. Ibana. Ah, eu tenho só 5 atacantes e 2 defensores. Caraca. Você compra muito atacante aí. Hã? Muito atacante, eu gostei. Pera aí, eu já volto. Ah. 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 Obrigado. 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 Vamos lá. Obrigado. Opa. Ah, ela faz o que, a Nomad? Adicional para rifle que dispara um dispositivo adesivo de repulsão que detona por proximidade? Falou de que é essa? É os personagens novos. Eletrifica paredes reforçadas, alçapões, armas farpadas, escudos agitados dentro de sua área de alcance. Pô, faz a mesma coisa que o outro? Hã? É. Vamos? Vai ter que reiniciar o jogo depois que concluir o processo de verificação de duas etapas. Verificação de duas etapas obrigatória para todas as partidas por colocação. Ai, o cara que tá aí ranqueada, ué. Não, não quero não. Hum, não. Se os caras... os caras já enceram o saco aqui, imagina na ranqueada. Sim, sim. Hum? Ah, na ranqueada você não passa daquela parte de carregar. Hã? 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 Mas eu acho que eu vou formatar o meu computador fi, ele ta muito demorado para iniciar Também tem que formatar Botar o Windows no SSD Pois é, eu vou comprar um SSDzinho ai também, tocar um SSD aqui Tem o meu número de 120 GB Você comprou? E ainda não instalou não? Não, ta aqui, só falta formatar o PC e passar o Windows para lá Você não precisa formatar o PC Precisa? Não Como é que eu faço isso? Vou te ensinar Ok Instala o SSD no computador Não, agora não, cara Não Não, já ta aqui conectado o SSD Ah, você já ta acessando ele, já? Já Olha que coisa que tem é o Discord nele Então, você vai acessar Você vai deixar ai, ai você vai pegar a pasta Windows, vai lá em C2 Copia toda a pasta Windows 10 segundos Lá dentro do SSD Deve estar no cofre, viu? Deve estar no cofre, viu? Deve estar no cofre, viu? Não achei, cara Deve estar no cofre Oh, não quero... Pega o desativador ai que eu não quero não É, você pensa que eu quero Deve estar no cofre O desativador está seguro agora Tem... Deve estar lá embaixo mesmo Que eu estou passando por cima, aqui, ó Tem breganite Ah, me deram um ânimo aqui, a mulherzinha Aí eu fico com 120 de vida? Ah, mas só um pouquinho Vamos lá Ela está no cofre. Você sabia disso? Sim. Olha a câmera que está me avistando. Matei um aqui. Matei mais um. Olha a frosta. Uhum. 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 Está lá dentro. Na casinha ali na frente. Uhum. Uhum. Falou não. Falei. Valeu, valeu, valeu. Uhum. Uhum. Entrei lá, levei os dois bonitinho. Os cara não dá cal também, viu? Eu levei os dois. Eu levei os dois, você leva os dois. O resto do time. Um. 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 Vocês vão ser escaneados. Iniciar relógio. Stop, stop. Por que eu estou vibrando? Aperta 5. Aperta 5. Pode tirar. E no celular? Eu aperto no controle. Eu aperto cá. Eu não sei dizer. 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 O que 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 você? Tá comigo Bota a cara não, vira, bota a cara não Fica quieto Acho que ele tá na escada aqui, né? Tá na minha esquerda aqui Só mais 15 segundos Restam 10 segundos Restam 5 segundos Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? É perto de mim Eu quero matar Por isso que morre Tem que esperar Eu morri? Não Eu morri? Tem que ficar na ilha e toca Não Não tem graça, eu jogar um jogo pra ele ficar parado Nossa, é defender e não ruxar Não, quer ganhar Quero dar tiro no cara De pouco Não importa se eu ganhar Importa se eu vou matar o cara Aí Agora que tem que puxar aí pra cima Tem que entender o jogo, né? Tem que ver o jogo Isso é pra defender, é pra defender É pra sair que nem louco Manda no chat Ok Olha o que? Você tá ouvindo aí de boa Sim Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Isso aí tá baixo Isso aí tá baixo Tá baixo não, cara Tem como aumentar pra eles pôr por assim? Tá baixo não, tá ótimo Isso aí de boa Esse Joãozinho não sabe o que tá falando não Ele é surdo Tá em cima Vocês tão em calma? O drone localizou uma bomba Tá em cima? Sim Putz, esses grelos Vamos lá no mesmo lugar que nós estávamos? Lá no mesmo lugar que nós estávamos? No outro lugar 5 segundos para inserção O desativador foi protegido novamente Vá até a localização da bomba e desative-a O carrinho ficou parado no meio do caminho Ainda não estamos lá no meio dos O um dos Vamos lá no meio do caminho A bola sobre os sentimentos E aí Vamos lá no meio do caminho Tem frost aqui na porta E tem um cara que tá aqui dentro Achei o Muti Caralho Lantando bomba de clúter Cade o que que tá me enxergando aqui Como que esse cara me jogou a bomba cara É o coiso lá que enxerga que tá ali Como que ele chama Joãozinho? Pulse, é o pulse Ele tá na esquerda, pulse Ele não jogou a C4 Arma aí, arma aí, arma aí Boa, ganhou Olha, ele tava dentro do elevador, velho Pensando fazer ao vivo, louco Nossa, foi paia Ó, o Joãozinho matou 5 e não morreu nenhuma, Joãozinho Valeu, filho Eita porra, pediu Eita porra, pediu Que a gente foi no meio do lado Aqui, 20 anos O Joãozinho está trabalhando até tarde pra caram Eita porra Como eu quero ter a gravidade Eita porra com ele Eu quero ter assistido Mas fazer vídeo pra quê? Pra ter 20 views? É, eu sou velho Não, fi Quando eu tinha uma filha só Era de boa Tô em terceiro filho, não tem mais tempo pra ficar falando vídeo não Eu não acabei com o canal, entendeu? Mas tipo assim Eu tô no momento, fi Que nem agora Eu gravei esse vídeo que a gente jogou Eu vou tentar editar ele algum dia Sei lá que hora Começa a fazer vídeo pro Youtube pra você ver Você que é sozinho, de boa Entendeu? Minhas presinhas tóxicas estão prontas Restam 10 segundos Mano, não dá tempo de armar as coisas né, velho Planejar de acordo, só mais 5 segundos Os inimigos localizaram uma bomba Tchau 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 Vocês não fecharam nada aqui os cara, velho Tchau Como assim mano? Olha o Joãozinho mano TV2, tá com vocês agora Cadê os cara? Entrada principal É? Ah mano Tem dois subidos Eu não sei como que é no No coisa Tem dois subidos Inimigo está prestes a escanear a área Stop, stop Resolva os meus carregadores Eu acho que você não precisa ficar falando não Os caras devem saber Nem todo mundo sabe Nem todo mundo sabe Será? Sim Olha o cara está ali ó Que droga velho T4 pronto RECARREGANDO MUNIÇÃO RECARREGANDO MUNIÇÃO Boa garoto Só tem um Está aqui comigo Eu não sei onde o cara está Eu não sei onde o cara está Boa É só fazer isso velho É mas eu não sabia onde ele estava velho Eu ia fazer isso Mas eu quis deixar os outros jogarem Mas eu quis deixar os outros jogarem Olha quem foi o primeiro é Olha quem foi o primeiro é Olha quem foi o primeiro é Ah segura moleque Eu vou sete em moleque A gente imita, a gente imita Quando não imita morre Ah mano Só dá 200 de credibilidade Como que eu abro esse pacote aqui em? Clica nele Esperar carregar Vai mostrar como se abre Tá mas como que eu vou nele? Só depois né? Acho que é Mano eu joguei esse jogo quando ele era cru cara Onde que estava o pacote? Em loja? Tá não Ah Tem favela Ih é ruim é ruim Essa vai dar merda essa Favelão? Sim Dá merda essa Ah tamo em casa cara Que isso Tem muita Tem muitas entradas Tem como não velho Os gringos não conhecem favelão velho Não conhecem Tá por fora Esse nariz bichado aí cara Ah Oi tá entupido os dois Ali é boa Ali é boa pra capa Tem tudo que é entrada É só esperar os cara ver Así que Puxas Tô 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, precisa de três para expulsar, né? Acho que é. Essa é uma espécie de peça. Agora é você. Aqui é horrível. Sei lá. Não sei nem onde eu ponho essa porra desse negócio aqui. Ao que tiver entrada sai botando ai. Hã? Ao que tiver entrada bota. Onde tiver entrada bota. A porta. Só mais 10 segundos. Positivo preparado. Observar a entrada. SBA preparado e aposta. 5 segundos. Bomba localizada pelos inimigos. Positivo preparado. Observar a entrada. Plantão interceptador. O arame farpado foi preparado. Olha só algo. Colocando arame farpado. Carregando. Colocando arame farpado. Mano não sei onde que eu vou. Mano não sei onde que eu vou. Bom, eu sei. Quem tem que sair de novo e não vai. Quem tem que sair de novo. Quem tem que sair de novo. Quem tem que sair de novo. Vitor está fora depois de uma entrada para o Záudio do Luz Dinamo, nossa posição, mas não conhecendo a Bromazá A gente tem um buraco ali na parede A gente tem marcado esse inferno desde que o jogo foi retomado Os passes entre Matheus e Paulo começam a sair errado Luz Os passos do ladrões o que tá vendo Joãozinho Será que se eu for por baixo eu pego eles? Segui Ah, só tem um Aqui comigo Aonde? Nossa, matei o cara no susto vei Olha lá Só deu uma cara Cara, foi no susto vei Deixa eu te falar Olha lá Pau, pau, pau Mano, só shot do ganho Só shot do ganho Boa fi, a shot do ganho O negocio é acertar Ai, pelo menos eu estou sofrendo só Também que os cara leva na de boa né É isso que é Nossa, mano, matei o cara no susto se o cara soubesse que foi no susto Oh, a bomba está lá na favela viu Tem boa TV Gente, como que sobe aqui nessa porcaria Ah, gente, eu não quero isso aqui não, pega o que você tem aqui oh Oh, Joãozinho Oh, Joãozinho Não quero andar com o desativador não, velho Você quer? Ah, vai deixar esse trem comigo mesmo? Estou com medo de cair, velho Onde eu vou aqui, cara? Vai, toma as suas costas aí Onde que está o trem, a bomba? Como que sobe lá para o segundo andar? Aqui oh, escada aqui oh Caralho, tomei um treco aqui mano, estou morrendo, o que é isso? Tira do pé, caralho Ah, eu pisei na porra do negocio aqui, velho Toma isso, vai se sentir melhor Posso ver, Joãozinho? Ah, aqui está cheio de caralho Espera aí que eu vou jogar um... Um drone Tem mute aqui Tem mute Tem um cara na... Parecia que tinha um cara para a direita, eu não tenho certeza Que coisa Achei aí, velho Achei E daí, nós temos que fazer alguma coisa? Vou jogar uma granada lá Para os cara achar que está vindo dali Que coisa Joãozinho, não sei como... O que que eu faço aqui mano? Você está na minha frente e não resolve a vida Aí nessa direção tem um bagulho de espinho, cuidado Carga de demunição ativada Gente, cadê os cara velho? Quem que abriu o trem aqui? Amigo? Foi Mano, vai para... Hum, cara Ah, carai Só tinha eu Morri Falei que tem coisa de espinho ali Mas eu achei que estava para o outro lado Eu tinha visto esse cara ali atrás Eu falei que eu não queria carregar essa porra dessa bomba É só eu pegar Fih, larga lá Vai, e aí? Se quiser pega tá Ah, não é assim não não, Jeová Você não é obrigado a carregar Carrega se quiser Se eu não carregar quem vai carregar? Ele não carrega Ele não carrega Joãozinho, você tinha que estar atrás de mim cara Você morreu para quem? Eu fui ajudar o carinha que tem abrindo a passagem ali Como que você vai ajudar o cara? Você acabou de tomar tiro lá? Então, ele morreu e depois eu morri Porque você foi bom, tongo né velho? É a vida meu próprio play E aí, pega a leia, caralho A lei molhou A área e as bombas protegidas Comunicado, a área da bomba foi comprometida Cara, tem um carrinho aqui marcando toda hora Entendeu? Olha o carrinho atrás do seu Que isso? 5 segundos 5 segundos 5 segundos Você vai jogar, o trem joga logo o quanto Nossa, o cara Eita porra O cara pediu para atirar na alçapão Entendeu? Tenho contato visual com o alvo A granada A granada, de novo O cara foi lá no... Para fora para quê? Nossa, o cara me varou ali, velho Que merda Pode vir, cara Vem que eu estou te esperando aqui Ó, está cheio de carrinho aqui Ó, está cheio de carrinho aqui Tchau Boa, garoto Tchau Boa, garoto Cara, tem um carrinho aqui me avistando aqui toda hora O cara está ali, ó Tchau A Ash está na janela aqui comigo, ó Tem um cara aqui comigo Tá aqui, tá aqui, tá aqui, entrou, 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 cara, entrou Entrou aonde? Caraca, olha aí, velho A purificação de eu morrer Onde você morreu? Não estou vendo onde você morreu Está ali embaixo de você, tem um embaixo, tem um embaixo Tem um baixo, uma escada Agora se vira, né? Já matei todo mundo Ali, ó Hum, está no chão Direita, direita, direita Esquerda 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 Em cima, esquerda Isso é esquerda, Joãozinho? É É esquerda, direita do cara, só Como que é esquerda, Joãozinho? Esquerda Você falou direito O cara não viu Eu falo esquerda, o cara viu, tá vendo? Lógico que ele viu O cara pôs a cara ali Não acredito que ele morreu, velho O cara armou E matou ele ainda Muito bom, time Vocês são umas merda Nossa, velho Falando, fiquei ali, mano Segurando Matei o Barba de novo, né? Burdoado Burdoei o Barba, velho Tchau 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 O seu drone achou uma bomba O seu drone achou uma bomba 10 segundos para inserção 5 segundos para inserção Um desativador foi protegido novamente Você localizou uma bomba Vá até lá Não, não estou isso aqui Ah, pô Vou matar Polição, quero Ah, cai na frost, velho Ah, cai na frost, velho O seu desativador não está mais sob sua guarda Tem gente aqui na bomba Ah, tem... Ah, o banco de bomba Sobrevivente Boa O desativador foi recuperado Joãozinho, eles estão dentro dos quartos, tá? Preciso de cobertura, recarregando Ele está dentro do quarto aqui, Joãozinho Matei, matei Boa Joãozinho, boa Mano Como assim que... O que? Mas ele te matou também? Foi Vocês se mataram Mas como assim? Ah Vocês se mataram WTF WTF Não entendi Acho que eu vou jogar a última Não entendi o que aconteceu, velho Entendi Ah, você se matou, velho Cair na armadilha da frost, cara Sim Puxa, eu fui Ah, mas eu queria saber como que eu morri Porque eu caí E já morri Por quê? Eu já tirei você Ah, não tinha ninguém não Onde eu passei Ah, não, não tinha sim Você bate, porra Puxa Próxima Próxima a comprar Se a... É, isso vai pegar legalzinho também Que vôr Tudo bem E aí Puxa Puxa Quê? Tá Puxa Certo Jag E ai, Pulse ou a Frost? Como assim? Próximo produto que eu vou comprar É preciso entre a Frost e o Pulse Eu gosto da Frost Não gosto do Pulse Acho que ele tem uma responsabilidade muito grande Vamos expulsar esse Capcom Não, não, zoeira mano Todo mundo tem internet ruim Cara, eu não sei porque que acontece isso não Eu até desisto de jogar Rainbow Six Não, relaxa velho Tô zoando, tô zoando Comigo aqui acontece Na última partida eu demorei duas horas pra carregar Bem de boa E nada, porque Estou acima mesmo a internet Acabou aí, tudo bem Obrigado pela paciência pessoal A configuração do PC é boa Que nada Mano, só pode te ligar Eu jogo no notebook Que é um i5 de 7ª geração E tem 8 GB de RAM Só isso Nem placa dedicada tem O outro inimigo achou o refém Preparado para ataque 5 segundos O inimigo tem a localização do refém Pois é, aqui é um i7 com uma 970 e 10 GB de memória O que eu tenho que fazer? Proteger essa gamba Essa gamba Essa gamba Essa gamba Essa porta aqui não dá pra fechar não? Dá Por que que eu tô sendo rastreado pelo cara aqui mano? Ah Filho da polícia me rastreou por que? Por que que o cara tá me rastreando toda hora? Ó Quebraram meu dispositivo em Cara, como que eu saio dessa porra? Tá na janela ali ó Não É Despear todo o vapor Uai, o cara morreu, o cara sai do jogo Houve gente entrando ai, ah já ganhou Nem joguei Oh, alguém libera a Ashe ai, eu só tenho ela Oh, não vai liberar mesmo, hein Fui de recruta Alguém libera ai mano, não tem mais ninguém Oh Ramão Vou humilhar de recrutinha também, vou humilhar Quero ver Todo mundo vai morrer e eu vou fazer um Ace sozinho de recruta, hein Aí é difícil, pô, eu morri Imagina Precisamos de encontrar o refém Então vai, cada um leva o seu, hein Cada um leva o seu Nossa, que mapa esquisito, cara Não faço ideia pra onde eu vou, véi Cinco segundos pra inserção Paradeiro de refém desconhecido Operação ainda de pé Refém contrário O recrutinha é mais rapidinho, né véi Sim Nós quase que eu matei o refém Vamos apagar tudo Matei um ai, ó Vocês tão achando que o recrutinha Acabei de matar um ai de recruta, ó Achei o cara Olha o cara, não pare de correr aí o negócio Olha o cara, não pare de correr aí o negócio Matou Oh, desculpa João, você fez a cabeça bem na hora, véi Inimigos neutralizados Aliados, aliados venceram Repórter, esse cara me matou Ué, você que pôs o cabeção na minha frente Ele gosta de mim, gente Ele me matou Joãozinho, você pôs o cabeção bem na hora que eu fui mirar no cara, véi Caraca Como pode, Joãozinho É um porra É um porra que porra é essa, véi Eu mirei na cabeça do cara e o cara me matou ainda Como? Quando eu olho estou quinto Ah, meu Deus do céu O que você tava fazendo na minha frente? Tava mirado no cara, véi Você matou ele pelo menos? Sei lá, você me matou Sei lá, você me matou Você matou o cara pelo menos? Sei lá, você me matou Mas você patirei nele Ah, a primeira morte sua foi eu que causei? Foi Ah, mas tava tão bonitinho você morrer ali Mano, eu tava com o cara na mira, mano Você pôs a cabeça Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ih, pra não chorar 4 agora Proteja o refém Fortifique a sala Ah Peraí Peraí Fortalecida Peraí Instalando o caquete armadilho Armadilho de esposso e a distância Carregando munição Peraí Peraí Aplausos 10 segundos e contando 5 segundos e contando 5 segundos e contando Aparese a porta aí, fecha a porta Isso aponta aí, isso aponta Armadilha preparada, manter a distância Aparecia a vista Caralho, o cara está ali! O cara está lá no fundo, não sai daí rapaz! Os caras jogaram ali! Tem cara aqui atrás, atrás, atrás! Desculpa aí! Tem cara aqui, tem cara aqui! Cadê o cara gente? Eu estou sozinho ali dentro? Ah, viramos! Estava lá, estou bem velho! Gente, os caras não falam nada mano, os caras morrem e não falam nada! Que isso mano! Pô gente, avisa aí! Eu não vi nem vocês morrer! Caraca, parece que está no lado! Ah gente, quem pegou a Ashley? Ô João! João! Libera a Ashley para mim Joãozinho! Ah meu Deus do céu! Mas eu só tenho ela cara! Tem três personagens! Cata todo mundo! Cata o Tchacher aí velho! Vai de Tchacher! Ah, eu tenho quatro de novo! Oh, seis! Matou seis hein Joãozinho! Será que já? Pau! Não, não! Tchacher! 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 Nem vi de onde veio a morte Tô ouvindo o passo, mas não faço ideia pra onde eu vou Ó, mano, o lugar aqui é cabuloso, hein, velho Mas a adega é muito show aqui Bom, eu vou acatar o refém, vai azar E aí E aí E aí E aí Revolta o munição! Carga de demolição em posição! Matei um lá dentro já! Matei mais um lá dentro! Ah o cara tem um holograma ali velho, sério? E esses holograma aqui velho? Como que eu vou saber qual que é o verdadeiro? Ajuda o cara lá fi! Cê tá falando com quem? Ajudar quem? O cara que tá lá sem sair de lá já Quero saber como que eu faço pra matar esse holograma? Dá pra matar um holograma? Ah o cara tá ali ó Vira, vira, vira com tudo Toda vez que eu atino essa porra desse holograma É isso mesmo? Você passou pelo holograma velho Ah mano, tem isso também? Caralho Vai virar, vai virar pra cima do cara velho Pra que mano? Os cara tá entrando, tô deixando os cara invadir Cheio de coisa aí, cê viu? Cai nos negócios Tô comendo do holograma velho Não, não tô comendo do holograma Eu quero saber onde o cara tá Desculpa aí Johnzinho, desculpa aí Torquedo tá em primeiro Valeu galera, cês jogaram muito Mas o Torquedo jogou melhor Ahhhh Ah, os cara saiu mano Sai não, seus bandos de zerruelas Ah, Johnzinho Parou? Parou? Parou de jogar? Vai parar de jogar? Ah, filme aí domingo Jora pra parar não Pô, comprou um Comprou um Play 4 aqui mano, tem que usar Ai Ai, meu Falou